ao médio volume, ao médio volume, mais um show com a qualidade, a que toca só as melhores, produção e mixagens, DJ Renato Lopes, o dinossauro do som. A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh And I only wanna be with you, baby If you know it's gonna be Heavenly with me Remember how it used to be, baby Did you feel it at me? Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Mais um show com a qualidade A que toca são as melhores O dinossauro do sol Música 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 Música